Eu preciso realmente confessar uma coisa aqui pra vocês, véi. Eu adoro jogos de ação, tipo, pode ser ação e RPG, como esse aí. Ou pode ser até ação offline, como esse aí. Mas eu simplesmente amo a ideia de entrar em um jogo onde tem um milhão de monstros diferentes e querer na minha cabeça enquanto eu luto com uma espada e uma bonequinha saborosa pela minha vida. É maravilhoso, cara. Então vamos ver justamente jogos disso, porrada na cara e muita treta, cara. Então solta essa vinheta aí, vem com o pai, hein. E a gente vai começar com um joguinho leve. Sim, tipo, não um leve assim de ser leve e pesado, mas tipo um joguinho que você não mata muito, tá ligado? E as suas bonequinhas são bem bonito e tudo é muito agradável ali de você jogar, que é o Star Healer. E bom, o jogo se consiste em você pegar aí as suas bonequinhas, tem vários e de vários tipos diferentes. Dá pra você evoluir ela também, se você quiser. E você é jogado ali em uma tela, no caso, e você precisa sobreviver uns minutos. Geralmente é cinco minutos, três minutos. E aí, meu amigo, vem monstro parar uma caceta pra você matar. É tipo do jogo que a gente tá procurando mesmo, tá ligado? E você precisa ficar ali, véi. Correndo, correndo e matando monstro. E essa é a graça do jogo. Esse jogo é pra você que busca uma dificuldade, digamos assim. Um jogo mais difícil, um jogo offline, complicado. Ele lembra bastante aí o Castlevania, talvez foi até bem inspirado, não sei. Que é o Bloodstained Ritual of the Night. Eita, nome difícil, hein, véi. Mas bom, como você tá vendo aí, ele é um jogo 2D, né? Ele tem ali a sua história, tá em inglês, eu não consegui entender cacete nenhum. E assim, ele é extremamente difícil pelo simples fato de você tá em 2D, tipo, ter uma cacetada de monstro que pode te matar. E ele foi inspirado em um tipo de jogo que é difícil pra cacete, tá ligado? Que é o Castlevania. Então, cara, não espere jogo fácil nesse aí, não. O bagulho é complicadíssimo. Pra você ter uma ideia, esse jogo que eu vou te falar agora, ele é o jogo pago do Android. Esse é, tipo, ele é pago, tá ligado? Ele é o jogo pago mais bem avaliado da Play Store, que é o Pascual Wager. E ele é aquele jogo de ação, cara, que vai aparecendo ali uns monstros, uns zumbis, uns esqueletos. Vai aparecer tudo na sua frente e você tem que sentar a porra na tua cara, na cara dos outros, né? Na tua cara não, né? E como você pode ver, tem 3 habilidades ali pra você usar. O jogo tem um modo história fantástico e, cara, vale muito, mas muito a pena você comprar, porque esse jogo é só elogios, mano. Pera aí, meu amigo, você já pensou em ser youtuber? Sim, eu sei que todo mundo já pensou nisso aí em algum momento da vida. Falando e fazendo vídeos do que você gosta é realmente muito bom, cara. Então eu falei com o Peter, sim, o famoso Peter pra passar o super curso dele aqui pra vocês. Olha, esse nem é meu canal oficial e eu já consegui monetizar mais dois depois desse aqui que eu comprei o curso, cara. Então você vai aprender também com o cara que talvez mais sabe fazer canal aqui no YouTube e já tá há anos, tá ligado? Então se você quiser, primeiro link na descrição, beleza? Olha, eu preciso confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu adoro jogo de luta, tipo Mortal Kombat, Street Fighter. Mas quando chega no Android, cara, os jogos de luta são horríveis. Tipo, horríveis mesmo. Mas esse aí não. Esse aí é o único jogo de luta que eu testei e falei, tá, o joguinho é bom. E como você pode ver, ele tem alguns personagens que são bem inspirados em personagens que a gente conhece. Tipo, tem um personagem lá que parece com o personagem do Hunter vs. Hunter. Tem um que parece o Kakashi. Tem um que parece a Leona. Não sei se você lembra da Leona. E eu gosto desse jogo porque ele é um jogo de luta raiz. Tipo, não tem combinho pra você fazer, não é nada fácil, os botão tá ali, tudo tá ali pra você fazer e já era, tá ligado? E eu vou falar pra você que eu nunca joguei um jogo de luta tão bom igual esse aí, cara. Esse aí é um joguinho de luta. Ele é aquele joguinho onde você vai passando tela offline. Tipo, muita gente não conhece ele. Mas por incrível que pareça, ele é um jogo de brasileiro. E é muito bom, cara. Mas muito bom mesmo, que é o 99 vidas. E bom, como você tá vendo, até a estética dele é um pouquinho brasileira, tá ligado? Com os bagulho tudo destruído ali. É, tipo, lembra bastante o Brasil. É verdade. E eu vou falar pra você, o joguinho é muito bom, cara. Tem um personagem, que é um vilãozinho que você enfrenta, que o nome dele é Tetinha. Logo quando saiu esse jogo, eu imaginei assim, tipo, não. Esse jogo não é um jogo de ação, mas ele é um bom RPG. Mas não, tipo, ele é um bom RPG e um bom jogo de ação também. Ele é uma cópia daqueles Pokémon novo, no caso, que é o Volzer. E bom, como você tá vendo aí, ele é um action RPG de mundo aberto. Onde você faz ali algumas missões no mundo. E por incrível que pareça, o joguinho, ele é fantástico. Sério, assim, ele é muito bom. Tipo, você pega ali os Pokémons, digamos assim. E todos eles têm algumas habilidades diferentes. Tem um monte de monstro pra você matar. Tem um modo história bem fantástico. E, cara, esse jogo me impressionou demais, velho. E, sinceramente, eu não esperava nada disso aí, não, velho. Você olha pra esse jogo e você pensa... Meu Deus, isso é maravilhoso. Como eu nunca joguei isso, cara? Realmente. Só que eu vou falar pra você por que você não conhece esse jogo. Porque ele é um jogo pago lá na Android. E ele custa 134 reais. Tipo, 134 reais, meu amigo. E eu não acredito em você. Que é o Trials of Mana. E, mano, esse jogo dispensa apresentações, né, cara? O jogo é um jogo de RPG e ação, assim, extremamente fantástico. Sério, ele é muito bom, velho. Ele é remasterizado pro Android, no caso. Não sei de que plataforma ele é. Não sei de onde ele veio. Mas ele é remasterizado. E, cara, ele funciona, assim, extremamente bem, velho. É extremamente bom mesmo esse jogo. E agora vamos falar de joguinho de luta online. Aquele tipo de joguinho de luta super viciante que é o Smash Legends. E, bom, como você tá vendo, esse jogo é bom pra você jogar no modo online. Mas ele é melhor ainda pra você jogar com seus amigos. Porque a equipe ali entra três pessoas, tá ligado? E ele é aquele jogo online de porrada. Onde é uma mistura ali do Super Smash Bros. Com qualquer outro jogo de luta. Então, tipo, você tem ali o sangue do seu adversário. Só que se você jogar ele pra fora do ringue, também funciona. E tem vários personagens diferentes ali pra você escolher. Os personagens tem poderzinhos que você escolhe também. Cara, o jogo é um dos jogos mais completinhos e daoras que você vai ver na Play Store em questão de ação, porrada e online, tá ligado? E no segundo lugar aqui, temos um jogo offline. E, cara, por incrível que pareça, muita gente não conhece esse jogo que é o I Say. Eu sei que provavelmente você já viu ele na Play Store. Tipo, ele aparece todo momento, tá ligado? Só que você nunca teve a oportunidade de baixar ou colocar aí no seu celular. Eu vou falar pra você, mano. Você é idiota. Tá me tirando? Porque o joguinho é muito bom, cara. E como você pode ver, ele pode ser considerado um Action RPG em 2D. Então, tipo, os personagens só andam pro lado, tá ligado? Só que a melhor graça desse jogo é que, tipo, ele é super fluido. Sério, é muito bom você ficar matando um monstro pra sempre nesse jogo. Ele tem ali o seu modo história, porém, é claro, a graça do jogo é você matar os robôs ali na sua espadada com a sua bonequinha. Enquanto esse canal permanecer vivo, ou enquanto eu permanecer vivo, eu vou fazer propaganda para o Punishing Gravy. Porque esse jogo é simplesmente maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu sempre pego o celular de alguém e instalo ele sem a pessoa ver, tá ligado? Aí quando a pessoa vai ver, já tá lá. Ele fala, nossa, que jogo é esse aqui, cara? Aí ele vai jogar e fala, meu Deus, esse jogo é muito bom. E assim eu já consegui 5 pessoas para a legião do Punishing Gravy, meu amigo. O miserável é um gênio! E esse jogo dispensa apresentações. Tipo, tem várias bonequinhas bem da hora pra você pegar, como você tá vendo aí. E o seu modo de jogo é, tipo, fantástico. Sério, é muito bom, super viciante. E o joguinho é fantástico demais, cara. E eu poderia ficar elogiando aqui ele por mais 30 horas, mas aí vocês não iam querer ver o vídeo, né? Então vai lá e baixa o jogo, mano. Vale muito a pena. Então, como eu falei no começo, nesse vídeo aqui só tem jogo de ação e da porrada, tá ligado? Eu adoro esse tipo de jogo. Esses jogos são os que movem o mundo. E aqui a gente colocou 10 dos mais brabos mesmo. Desde jogos online, offline, jogos mais leves, jogos pesados. Tem muita coisa aqui. Comenta pra mim daí qual desses jogos você mais gostou. Qual era a sua... Qual que você tava procurando, tá ligado? Que eu vou indo nessa, hein? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí